Será que limpa aqui dentro, gente? Eu acho que não, acho que é... Ah! Ah! Olha isso, galera! Galera, vocês não vão acreditar, no vídeo de hoje, o Banana Cat vai tá correndo atrás da gente dentro do labirinto E olha só o tanto de Banana Cat que tem aqui, ó, eles tão cantando, ó É muito legal, gente, e também a gente tem a versão dele em 3D, gente Olha só isso, como vocês podem ver, meu personagem principal é, galera, o Smurf Cat Olha só isso, mas eu vou colocar aqui pra minha pessoa, porque é difícil controlar esse personagem, assim Nosso objetivo, galera, é a gente chegar lá em cima daquela torre Mas, olha, tem muitos Banana Cat e tem um exército e ele chora, gente, sim Eles começam a chorar as casas, eles pegarem a gente E olha só esses daqui Eu vou apertar aqui pra eles correm atrás de mim, só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, ó Olha isso, olha isso! Ah! Ah! Tá vindo um monte! O que que é isso? Eles conseguiram, gente, destruir os próprios amigos dele, tá brincando? Agora tá vindo um exército atrás de mim Sai de trás de mim! Gente, eu vou desativar aqui só pra me colocar em primeira pessoa Eu vou colocar em primeira pessoa aqui, galera, por quê? Porque fica melhor pra mim correr dele, gente Pronto, galera, cortei em primeira pessoa Eu tô até com meu amiguinho aqui, ó, dá um salve pra galera Olha só, olha a mão, gente, do bicho azul aqui Esqueci o nome dele, ô... Ai, qual que é isso? Smurf Cat Que que é isso? Tô de bugar Gente, o gatinho tá dando um oi pra vocês Dá um oi pra bugar pra galera Gente, então já deixa muito like nesse vídeo E eu vou apertar pra eles virem atrás de mim Lembrando, muito like Muito like do vídeo, tá vindo? Tá vindo um monte, galera! Corre, vamos lá, vamos lá Nosso objetivo é a gente chegar lá na torre Ai, tô escutando a musiquinha dele, gente Ele tá por aqui Ele tá por aqui Vamos lá, gatinho Será que ele tá aqui, gatinho? Será que ele tá por aqui? Ai, Lucas, eu não sei nada Tá por aqui Nossa, mas eu mal comecei o jogo Calma aí, eu já sei Eu vou pegar aqui Meu amigo, né? Porque eu esqueci que eu tenho que estar com ele aqui Mas espera começar, meu gatinho Espera aí Espera aí, ô banana cat Vamos lá Eu vou correr aqui Tá vindo um monte Eles não dá tempo, nem deu pinça Gente, eles são muito inteligentes Eles são muito inteligentes Tá, o banana cat é muito rápido Pelo que eu entendi E eles Tá lá na frente Vamos lá, vamos lá, gatinho Vamos lá Cadê? Eles estão entrando dentro da casa deles Gente, eles estão entrando dentro da casa deles E olha o que ele fez com os próprios amigos deles Eles estão entrando Ah, olha lá Olha lá, eles estão ouvindo Sai, sai, sai Eu fui chamar eles Agora eu não quero que eles correm Vou ir pulando aqui Aproveitar até onde eu consigo ir Pronto, consegui até aqui Vamos lá O nosso objetivo Eu tô escutando a musiquinha deles Ui, ui, ui Ele está aqui Ah, ah, sai Não, mas não vale isso O rap, rap, rap Não vale Eu vou chamar ele de rap, rap, rap Porque tá de brincadeira Corre Ele passou correndo Cadê? Rap, rap, rap Cadê você? Cadê você, rap, rap? Ah, ele passou ali Ah, ah Ele tá vindo Corre Eu não acredito Rap, rap, rap Deixa eu pegar meu amigo aqui Vamos lá Gente, ele é muito rápido E eu fui dormir, gente E nessa eu fui dormir Eu quero chegar lá na torre Que eu quero pegar a van Pra nós sair daqui E fugir desse rap, rap, rap Não deu muito certo, não Calma aí Eu vou cair aqui, ó Prontinho Eu tô longe deles, galera Eu acho que agora a gente consegue Vamos lá, gatinho Correndo Correndo que a gente vai conseguir pegar aquela van Vocês estão vendo a vanzinha do Scooby-Doo lá, gente? A gente pega a vanzinha e foge daqui Porque o rap, rap, rap Tá muito feliz, não, gente O Banana Cat não tá muito feliz, não O Banana Cat não tá muito feliz E antes da gente continuar Eu queria lembrar Uma coisinha pra vocês, galera Minecraft já saiu aqui no canal E você não assistiu O primeiro episódio da temporada Não tô acreditando Você acredita nisso, gatinho? Ai, eu não acredito nisso Que você não assiste o primeiro episódio da temporada Eu também não acredito Gente, já saiu a temporada aqui no canal E se chama Z-Universo Como tá escrito aqui Então quando acabar esse vídeo Eu vou deixar bem aqui no cantinho da tela Pra vocês ir lá assistir E se vocês não for assistir, gente Eu vou ficar muito triste Eu vou ficar muito triste O gatinho também, né, gatinho? É, eu vou ficar muito triste O gatinho também O Catuquete vai pegar a gente Não é o Catuquete, não É o Banana Cat Vai pegar a gente Galera, então assim Já corre lá pro canal Já corre lá pro... Aqui pro canal Quando terminar esse vídeo Não é pra sair desse vídeo agora Assiste o primeiro episódio Quando terminar Ai, ai, ai Eu conversando, gente Ai, gente Lembrando Assiste esse vídeo aqui até o final Porque aí eu vou colocar pra vocês Aqui no final do vídeo A playlist Z-Universo Z-Universo Que é a nossa playlist de Minecraft E é vocês Quem tão controlando, gente O jogo A série A saga de Minecraft Porque assim Tudo que eu faço no Minecraft É vocês quem comentam E eu vou lá e faço Então já corre lá E comenta muito na série Que eu quero que vocês me ajudem Vamos lá Eu tô falando aqui Esqueci que a gente tem que lá Ele é muito rápido, rápido Muito, 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 muito rápido Vamos lá Eu vou continuar aqui Eu não quero que ele me pegue Eu não quero que o Happy, Happy, Happy Me pegue Vamos lá Ó, eu preciso só encontrar a torre Eu não tô vendo a torre Gatinho, você tá vendo a torre em algum lugar? Ah, eu tô vendo a torre, Lucas Gente, eu tô vendo a torre Não, cadê a torre? Eu preciso encontrar Essa torre que está em algum lugar Eu não sei se está por aqui Eu não sei Mas o que é isso? Mas não tem graça É isso, não tem graça Você tá achando o que? O Cartoon Cat? Por que eu tô achando o Cartoon Cat? Eu não sei o Cartoon Cat Opa, eu escutei Eu escutei Skibri WWS? Calma aí O que que é isso? O Cartoon Cat virou um Skibri de Tollet também, gente Mas tá de brincadeira O Banana Cat Eu acho que eu falei Cartoon Cat de novo, né? Desculpa O Cartoon Cat O Banana Cat, gente Virou aqui um Skibri de Tollet Eu quero mostrar pra vocês Cadê ele? Ó Olha isso, gente Mas o que que é isso? Mas esse jogo tem o que fazer O que que é isso? Ele é bem lentinho, gente Nossa, dá pra mim correr sosse... Não tem saída Não tem saída, gente Não, não Eles me fechou Vocês viram, gente? Não valeu Eles me fechou Eles ficam cada um de um lado Isso não vale Ai, happy, happy, happy nada Eu não tô happy não Porque vocês me pegou Ai, que chato Calma, eu vou dar um jeito de voltar lá Happy 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 Eles ficam dando essa música Que que eu já tô... Eu já tô... Eles não tem paciência, gente Eles não tem paciência Eu quero só pegar a van e fugir daqui Eu vou fugir Vou aqui um pouquinho mais pra frente, gente Vamos lá Acelerando Cortando o caminho aqui Correndo, correndo, gatinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gatinho Vamos lá Do nada cantando a música Gente Olha o que que eu tô vendo ali na frente Nossa, eu tô escutando Skibri Double Yes, yes, yes Eu tô escutando o Skibri de gato, gente Eu tô escutando o Skibri de banana cat Agora a gente não tem só o banana cat A gente não tem só o talking banana cat A gente tem também o Skibri de banana cat, gente Tá? De brincadeira A toy tá aqui? Tá O que que é isso? Como que eu não vi você chegando? Eu não vi esse banana cat lá Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou pedir reforço Eu vou pedir reforço, gente Olha isso, ó Ó quem que eu vou chamar pra me ajudar Ó Vou pedir reforço Ó, amiguinho Deixa eu fazer uma pergunta pra você Os banana cat aqui, ó Eles estão achando que eles estão mandando em tudo Você vai me ajudar? Gente, deixou eu falando sozinho Mas pela cara dele, gente Ele tem cara de ser muito gente boa Não tem cara, gatinho? Ô, Lucas, eu sei Não, não tem cara de ser muito gente boa, né, Lucas? Gente, eu não sei Eu acho que é gente boa, gente Então, assim Ele vai ajudar a gente, com certeza, né? Né, gatinho? Ai, Lucas, eu não sei se ele é pra cada coisa, hein? Gente, vamos lá Eu vou ativar ele aqui Mas eu acho que ele é amigo da gente Vamos ver Eu vou ativar, né? Certeza que ele vai ajudar a gente É, gente Hoje ele amanheceu de mau humor, gente Ah, mas ele tá ajudando a gente, ó Ele tá indo atrás dos bichos Ele tá indo atrás dos happy, happy, happy Ó Cadê? Ele bugou ali Ficou doido, gente Ficou doidinho Deixa eu pegar a minha amiga Eu até esqueci de pegar ele aqui Pronto Ele bugou ali Ah, ele tá Ele tá tentando Gente, ele tá me ajudando Ele tá segurando os banana cat ali, ó Pra mim não Pra eles não me pegarem Ah, vou aproveitar Eu vou correr Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gatinho Falei pra você que ele tava ajudando a gente Eu falei Happy, happy, happy Pior que eu tô escutando eles cantando aqui Ai, tem um chegando Ai, gente Olha a cara dele lá Ui 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 Será que tem algum banana cat aqui? Pera aí, gente Deixa eu ativar um aqui Será que ele entra aqui dentro, gente? Eu acho que não Eu acho que é Ah, ah Olha isso, galera Vamos pegar Ah, não acredito nisso, gente Ele me pegou Vamos voltar lá Vamos voltar lá na torre Deixa eu voltar lá Cadê? Deixa eu até pegar a minha biguinha aqui Bom, cheguei aqui na torre Ele tá ali, ó Bom, pelo menos a gente conseguiu entrar aqui Será que ele vai entrar? Será que o banana cat... Ai, ai Ai, ele tá vindo Ele tá vindo Sai, banana cat Ele pula muito alto Caraca Gente, ele tá subindo Ele tá subindo Corre, corre Nossa, ó Ó o meu amigo ali, ó Bem sossegado Pegar a van E ele estragou a van Ele simplesmente estragou a minha van, gente Obrigado, rap, 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 rap Muito obrigado, rap, 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 rap E... Simplesmente estragou a minha van Pelo menos não conseguiu me pegar Ó, eles tão tentando tirar eu dentro da van, gente Olha isso E meu amigo tá vendo eu aqui sofrendo Ele não tá me ajudando, ó Olha o tanto de, de rap, rap, rap Na, no, 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 no Já até não sei nem o que eu tô falando Vou ter que sair daqui Como que eu saio daqui? Consegui sair entre aspas Porque o bicho me pegou Deixa eu conversar com o meu amigo Por que que ele não tá me ajudando? Ó, ó, amigo Me responde uma coisa aqui, ó Por que que você não tá me ajudando? Você tá sossegado aí? Tá vendo eles me pegando? Tá vendo eles... E ele tá vindo aqui falar comigo, gente Ele tá querendo falar comigo Deixa eu chegar mais pertinho Amigo, o que que tá acontecendo? Porque... E o que que o happy, rap Tava fazendo ali em si? Eu vou aproveitar que tá todo mundo pra lá Eu vou entrar na casa deles, gente Vou ver que não tem nenhum aqui Pronto Aqui dentro, galera Eu acho que é a casa deles E eu tô escutando um cantando Happy, happy, happy Eu tô escutando Um cantando Happy, happy, happy Onde que eu saio? Não, não era uma boa ideia Eu tava ali dentro, galera Mas então, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Corre pra lá Achei o primeiro episódio de Minecraft Esse vídeo aqui, ó Corre, vai lá Corre lá Espero vocês lá Fui